Respeita o nosso fim, bebê! O meu coração, que ainda não te superou É só de imaginar você, as preliminares do topar Você virava o meu amor Obrigada, gente! Não me conheço só pra você No meu pensamento e não deve ver Já invadiu a minha vida e já mudou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, a minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amor, você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar, mas não sei como dizer Amor, você, quero te ver Mas me falta coragem pra te falar O quanto é amor, você E aí, bebê? Fala comigo! Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí O cerda recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Menina linda Por favor, casar mais eu E não vai faltar Amor e o resto Cuida, Deus Chega pra cantar comigo Luan Estilizar Deixa comigo Meu parceiro Zé Cantor